Fala aí galera, Felipe aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, bem galera Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Dessa vez eu vou jogar nos mini jogos de batalha de novo Que nem naquele dia pessoal Porque aquele vídeo de Minecraft vocês gostaram bastante Faz muito tempo, acho que faz dois anos, sei lá Que eu postei esse vídeo, mas eu vou fazer de novo né Tamo no meio de uma partida já pessoal, sou espectador Porque né, já tem pessoas na partida Cadê o primeiro cara? Tá aqui E aí moça? Eu vou só grunir no seu ouvido Eu sou um mocego pessoal, tá? Eu sou um mocego, sou espectador Quando eu sou espectador eu viro um mocego Nossa gente, tem outros caras aqui brigando Vou tentar atrapalhar os caras Eles conseguem me ver tá pessoal Eu vou ficar na frente dessa menina aqui Que ela vai atirar com arco Ela tirou, errou Opa, alguém matou um hein Agora eles estão brigando aqui Essa aqui ganhou pessoal Essa aqui ganhou, então vamos lá Agora a gente tá na partida também pessoal Gente, é só um baby ghast tá Miskim, é um baby ghast Olha só como é que eu me agacho pessoal Uh, tá dando um monte de golpe crítico nela Vou girar, vou girar, vou girar, vou girar Tá, eu vou sair aqui fazer parkourzinho Esse parkourzinho aqui, deixa eu ver se eu consigo É de escada esse parkour? Ai, já era Então o mapa vai ser angra pessoal O mapa vai ser angra Vamos ver Porque eu já me esqueci como é esse mapa pessoal Eu já joguei nele, mas eu me esqueci como é que é o mapa Ah, gente Esse mapa aqui Ele não é tão ruim, mas também não é tão bom Eu vou pegar tudo aqui, né Poxa, olha aqui o que é que eu acho já pessoal Poção de agilidade e regeneração e resistência a fogo e cura Opa, volta aqui e cura Voltou Nem tem como quebrar os blocos também, tá pessoal Tem gente tentando atirar poção em mim Eu acho pelo menos, né Eu vou passar por esse negócio de fogo aqui Sem me queimar Ai, não me queimei Tomara que aqui tenha um baú Tem um baú, pessoal Boa, arco e flecha Oi, gente Vocês estão bem? Matei Ganhei Ganhei Aê Ganhei essa partida Ganhei essa partida Porque o cara tava comendo uma carne Opa Quando eu ganho eu fico lá em cima, pessoal Meu Deus Ela ficou muito impressionada com isso, pessoal Ai, pare de apertar meu botão, sua doida Gente, essa skin é boa por causa que quase ninguém me vê Ela é tipo, muito pequena Tipo, muito pequena Essa menina ficou impressionada mesmo com isso Faltam seis segundos, pessoal Ah, nossa, velho Eu ia tentar atirar arqueflash antes de começar a partida Dessa vez vai ser na caverna, pessoal Na caverninha Ah, esse mapa é péssimo Ah, meu Deus Ah, não, velho Os caras roubam tudo Vou embora Como é que eles fazem isso, pessoal? Eu vejo no baú e eles pegam tudo de uma vez Eu não sei fazer isso Sei que eu vou morrer Se ninguém me vê, eu não morro, né Mas provavelmente alguém vai me ver Eu ainda levei dano aqui de queda Não posso correr muito por causa da comida Na fome, no caso, né Aê Certo Matei Eu venci de novo Venci de novo Venci de novo Venci de novo Boom, toma Essa skin é muito boa Essa skin é muito boa Eu não sei se eu tô ganhando com as 10 skins ou não, pessoal Eu sei que eu tô ganhando E quando eu ganho, eu fico aqui em cima O que é muito legal Uou! Nossa, gente Eu tô tão calada Não sei por que que eu tô calada Não sei por que que eu tô calada Acho que eu fiquei empinatizado com a música Meu Deus do céu Tá, eu vou pegar um arco e flash aqui Um arco e flash aqui, né O primeiro botão Vai Droga, muito em cima Uou! Eu acertei Aê! Acertei no mais difícil, pelo menos, né, pessoal? Não tentei nos outros mais fácil Mas acertei no mais difícil Esse terreno eu não sei Por que tá dizendo que é baixando o terreno, né Então eu não sei que mapa é esse Ah! É o mapa da Angra de novo, pessoal Tá Agora eu pego Nos negócios Apapapapapá Pelo menos, apapapá, eu peguei Pelo menos, apapá, eu peguei Esse era o mais importante Pessoal, eu só tô com meio de chame de escudo, mas tá tudo bem, até agora, né? Gente, eu tô com um pouquinho de medo, tem eu e mais dois caras aqui Nossa, pessoal, eu achei muito que eu ia morrer agora Mas foi só metade da vida Eu tenho que regenerar bastante Ah, nesse modo aqui regenera de qualquer jeito, certo? Entendi Vida completa, agora eu preciso de carne Ai, aqui tem... acho que aqui tem um baú, gente Ou não Eu vou voltar lá pra ver se aquele baú já tá renovado Porque aqui, gente, os baús, eles voltam depois de um tempo com mais itens, entendeu? Ai, eu não sei se esse aqui já voltou Não, ainda não É que eu preciso de comida Ai, aquele baú renovou Será que tem comida? Tem maçã De cima Mais maçã, boa Opa, mais maçã Os caras tão deixando maçã Essa bota eu visto? Não, eu não visto Então deixa ela ali E pega o arco e flecha Aqui tem mais maçã Boa Quanto a maçã, pessoal Ninguém pega maçã Pobrezinha da maçã Tô com pena da maçã Tem eu e outro cara Eu vou dar uma pazada nele Tomara que chegue logo a hora da revelação, né? A hora da revelação, pessoal É a hora que, tipo Dá pra ver os nomezinhos, entendeu? Já viu o cara, já Uh! Gente, eu caí porque aqui tinha água, tá? Tá doido Não! Foi muito difícil matar ele, velho Ele não matou com uma pá que nem a minha? Meu Deus Ele tá fazendo malabarismo, pessoal Oh, caiu Mas tudo bem, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Compete nesse vídeo com seus amigos Tchau, tchau Caiu, mas só que eu já ia dizer Que aquela era a última partida Que eu ia jogar Então Tchau, tchau, galerinha Fui!